Olá, amigos do Amapá. Meu nome é Deltan Dallagnol e eu trabalho na Lava Jato, aqui em Curitiba, como procurador da República. Você tem acompanhado várias notícias sobre corrupção e várias ações para combatê-la. Uma dessas ações em que você pode participar é a Hackfest, que busca construir soluções inovadoras contra a corrupção. E ela vai acontecer aí, dia 7, 8 e 9 de dezembro, no Ministério Público do Amapá. Não deixe de se engajar, de conhecer e de participar. Um grande abraço!